Aqui para um make-com-workshop e interessa-me pelo assunto. É sobre a violência genital das mulheres. Oi manas e sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Hoje é terça-feira, ok? Vai ser um 4 e 5 por aí, ok? Eu ontem, segunda-feira, estive a tirar mais fotos e na sexta também tirei fotos, ok? Não sei se chega alguma vez a dizer. Eu sinto-me mais confortável a olhar para a lente quando estou a gravar vidas em casa, do que estar aqui na rua, porque acho que isto está muito perto. Então acho que vou interrotar os olhos e acho depois que é tipo um grande drama, ok? Hoje falei com a Filipa, ok? Porque eu vou estar com ela domingo. E, opá, não sei se gravo pedacinho, se que ainda se calhar vou incluir aqui, ok? Porque depois eu vou gravar tipo 2 vídeos nesse dia, para depois lançar, na próxima semana, ok? E pronto, menos é isto. Falei com ela. Almoço ao mercado e ao mesmo spot, mesmo sítio, ok? Que era do mês passado. Portanto, está tudo mesmo combinado já. A hora também, depois vamos estar um bocadinho juntas. O nosso bocadinho vai literalmente até às 7 da noite. Tipo, meio-dia e meio até às 7 da noite, provavelmente, ok? Porque nós gostamos mesmo de estar uma vez uma com a outra. Gostamos de falar sobre as coisas. Temos paciência. Falamos sobre nós, como é que nos sentimos e tudo mais. E pronto, menos é isto. Vou agora aqui apanhar o metro. Vou para casa. Vou fazer uma distribuição de flyers. E é isto. Amanhã, entretanto, a minha ajuda mudou outra vez. Descobri um workshop por causa da mutilação genital, que foi o dia de ontem. E foi uma menina que eu conheci no evento da Sandra, ok? Naquela semana. Eu não me lembro. Acho que foi há 2 semanas. Ok? E por isso, eu decidi ir. Vou lá amanhã. Ok? É no ISCSP. Eu era para ter entrado dessa faculdade. Mas a minha média não chegou. Ou eu não me esqueci de escrever. Eu não me lembro. Já não me lembro. Já foi há muito tempo. Fiquei há 5 anos atrás. Mas é isto. Vou então agora para o metro. Amanhã vou pegar o que eu puder desse workshop. Ok? E é isto, meninas. Ficando aí a acompanhar este vlog. Não, não, não. Já é hora de... Não é de me deitar. Mas é... Vou tirar a maquiagem. São 10h30, ok? E eu queria comentar que eu estou a terminar estes aqui. Porque estes eram só 50 de um a ver. E eu hoje consegui ir aqui à Primark. Comprar os grandes. Ok? Dois packs. Dois packs aqui, ok? Eles aqui vizem porque eu sei. Mas isto claramente deve ser. Isto não está a afegar. Aqui, pronto. Claramente deve ser 200. Porque... E se isso fosse 100... Isto claramente não podia ser 50. Como diz aqui, ok? E queria também para falar com vocês. Que eu tenho posto gloss. Não sei se deu para ver. Ok? O gloss que eu tenho posto é este assim da Fenty Beauty. Não sei. É o... Gloss Balm. Gloss Balm. É este assim. É assim um... Laranjinha. Não sei se isto tem cor ou se não. Não sei se a minha ideia. Mas o que tem acontecido é que eu ponho. E quando eu tenho passado bem uma hora depois de já ter o gloss. Desculpe bem. O que acontece é que as pelinhas. Tipo secas que eu tenho. Estes pelinhas assim. Estão a ser peles. Exatamente graças a este batom. O trauma que eu fiz foi ver depois deste batom ontem e hoje. E as pelinhas iram todas. Não sei para o raio que isso aconteceu. Mas aconteceu. Ok? E pronto. Vou acabar de castar estes amigos que gostavam. Fazer a minha skin care. Estou a utilizar o tónico que comprei na primeira que partiu com vocês. Ok? É isto, manas. Então por hoje ficamos por aqui. Ok? Um grande beijinho e ve-vos amanhã. Beijos. Oi, manas. Bem, hoje é terça. E eu estou... Já são quase 5 horas. Não. Quase 4 horas. Desculpem. Isto aqui. Isto é a Faculdade de... Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Era uma das minhas opções para entrar na faculdade. Mas depois eu desci porque a minha média era fácil de entrar aqui. Eu não queria entrar aqui. Ali atrás é o Estadio Universitário. Acho eu. Estadio Universitário da Universidade de Lisboa. Sim. E eu vim aqui para uma... Um e-com-workshop. Ok? Aqui. E eu conheci esta menina lá no... No evento da Sandra. Neste segundo evento. Ok? Então eu decidi vir. Porque interessa-me pelo assunto. É sobre a violência genital das mulheres. Resumindo, é mais ou menos isto assim que se diz. Eu venho agora. Eu cheguei mesmo muito, muito mais cedo. Porque não sabia... Não sei bem onde é que é a sala. Então eu vim aqui. Ok? E pronto. Já a chegar. Vou filmar tudo o que eu puder para vocês. E é isto. Fiquem-lhe a acompanhar tudo. Tchau. 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 que não é assim muita coisa. Vou comer estas duas sandinhas assim, ok? Assim, comer esta quiche, batata, isto é tipo, sobremesa caso eu quero comer alguma coisa mais à tarde, que são queijadas, que eu amo as queijadas aqui, ok? E pronto, agora eu vou comer, vou descendo a parte fria, ok? E sigo-me aí a terminar a festa esta semana. Bem, mana, já saí, são prontas das 5 e 5, ok? E eu vou agora para casa, cortei fleiras já para o dia dos namorados, ok? E agora o que eu vou fazer é ir para casa, vou apanhar um metro ali no Marquês, aqui em baixo, ok? E o que vai acontecer vai ser que eu vou passar pela zona das encomendas, a hora que tem sido é EGLS, EGLS, whatever, I don't care. Tenho que passar por lá para saber se amanhã tenho que vir ou se não, por causa do cliente, que ele é um cliente, e que sou cliente dele, também por causa das encomendas e também para avisar que provavelmente quarta ou quinta vou lá arreglar uma encomenda, porque a minha encomenda dividiu-se em duas, então está, mas é a mesma transportadora, a outra veio, deve vir, não deve ir da China, deve ir do outro lado qualquer, ok? Porque as encomendas foram separadas, porque não havia estoque, o estoque todo das 3 coisas que eu encomendei, ok? E pronto manas, é isto, vou agora apanhar o autocarro, ok? Vocês vão ficar aqui a ver tudo. Relativamente ao almoço, não gostei do que comi, sobretudo daquele pão, aquele pão que tinha sementes, eu não tinha reparado quando o estava a pedir, portanto depois tive que comer ali um café, uma torta e um bom pecado, é isto, ok? Estava agora aqui a pensar o que é que tinha sido, ok? Tive de comer, gostei das queijadas, ok? E das batatas, sim, também mais ou menos, gostei bastante da quiche, que era super, super boa, ok? Mas aquele pãozinho, não me satisfaz em nada mesmo, não, não gostei, ok? Pronto, olha, é isto, vou agora apanhar aqui o metro, já quase a chegar, um bojinho e já falamos. Oi manas, bem! Ai, mas estou aí toda a barata, ok? Oi manas, bem, eu estou aqui na Baixa Cheada, hoje é sábado, ok? Eu vou agora para casa, comprar pão e comprar natas, fazer uma torta amanhã, ou pelo menos para a minha mãe fazer, porque eu não vou estar cá, vou estar em casa, ok? Vim para aqui pelas casas, vim ter com a Vanessa, tivemos tipo a lancha a comer, ok? E agora vou para casa, tirei algumas fotinhas, ok? Não tirei muitas, porque eu amanhã vou tirar imensas com a flipa, que eu já sei, eu vou levar tripé e tudo, ok? Mas este vlog vai acabar por hoje, por aqui, amanhã começo a gravar num vlog da Barcelona, ok? E pronto, eu vou agora para casa, estou muito, muito cansada, ok? Eu não tenho gravado muita coisa, porque eu sinto-me um bocado envergonhada desde que comecei a dizer a malinha, porque antes eu trazia, estão a ver? Então pronto, não sei, eu me sinto muito confortável, ok? E pronto, agora vou para casa, um beijinho e até já! Bem, bem, mas cheguei a um bocadinho em casa, era tipo 8 da noite, ok? E eu, pronto, vou terminar o vlog por aqui, amanhã começamos o meu vlog, ok? Eu vou gravar o vídeo da próxima semana, amanhã, ok? Portanto, vou-lhe agora gravar, não podia gravar o hotel e ainda dei, mas não me apetece, ok? Vou patear tudo que eu puder, ok? Mas eu espero que tenham gostado mais uma vez deste vlog, ok? Mas eu espero que tenham gostado mais uma vez deste vlog, ok? Eu sei que eu não sou muito ativa, aqui eu sempre um bocado com as suas energias, eu vou gravar na rua, mas haverámos de mirar isso, não é? Mas pronto, eu espero que tenham gostado mais uma vez deste vlog, ok? Não se esqueçam mesmo de subscrever aqui mais este canal, no botão vermelho, assim que se subscreverem Ativem o sininho, descanso-me para não perder nenhum vídeo, deixem o vosso super e super mega like, caso gostem deste conteúdo, dos vlogs, ok? Isso é mesmo muito importante para mim e para o YouTube, ir divulgando os meus vídeos, ok? E também não se esqueçam de me seguir pelas minhas redes sociais, tanto as pessoas como os profissionais, ok? Hoje eu publiquei na Profissional, amanhã também vou publicar na Profissional e no momento da próxima semana, que é a Semana dos Numerados, o Dia do Amor, dia 14, ok? Eu vou publicar, vou fazer ações de rua, tudo lá no Marquês, no Bombal, que é onde fica a minha loja, ok? E por isso, apareçam por lá, ok? E é isto, não se esqueçam de seguir, caso em algum momento não podem cobrar vender ou renda à casa, falem comigo Tenham as minhas redes sociais, os meus contactos E é isto, Anas, um grande beijinho e vejo a semana Beijos